Fala galerinha do YouTube, galerinha do canal A Força do Interior Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo aqui é dando continuidade a segunda parte da nossa intervenção Para não perder nossas abelhas devido a divisão que a gente fez e deu furídeo É normal, às vezes acontece, mas se você antecipa o problema E consegue visualizar que tem um problema, você consegue fazer intervenção e tentar combater Então eu já fiz a primeira etapa, que foi tirar de lá, trouxe aqui para o quarto do vídeo, o cameraman Não tem forro, mas eu vou fazer o vídeo bem quietinho aqui Para a gente ver se nós vamos remover mais alguma coisa aqui Se tem mais algum tipo de furídeo e eu vou usar os contonetes agora Vou usar dois contonetes para fazer uma limpeza mais específica Com a faquinha eu fiz a limpeza mais ou menos, só que o bico da faca pode furar mais casulozinho Onde fica as abelhas dentro e pode prejudicar lá o ninho e o sobreninho, né Então eu vou pegar aqui o papel higiênico rapidinho e nós vamos abrir a caixa novamente Para a gente ver como que está a situação dela Foca lá na caixa que eu não me engano Está aqui galera Vamos ver aqui, peguei o papel higiênico para remover algum furídeo que tiver e contonete, né Vou ligar a lanterna do celular O certo seria fazer isso aqui no lugar fechado, né Para se voar alguma abelha a gente capturar e pôr de volta Mas eu não tenho aqui em casa, não é forrado, não tem jeito Vamos dessa forma mesmo aqui O importante é a gente combater Vem aqui, camarada, vem bem para pertinho aqui Para você pegar aqui, ó Eu acredito galera que o mosquito furídeo aqui dentro não tem mais Pode ser que tenha a lava dele, mas se tiver A gente vai identificar e vai eliminar Olha lá, tem um furídeo bem aqui, ó Ainda tem um mosquito furídeo aqui Vem camarada, vem perfeito aqui Olha lá Olha o furídeo aqui Vou tirar aqui de leve, olha o furídeo aqui, ó Ainda tem furídeo aqui dentro, tá vendo Vamos falar bem baixinho aqui Para a gente combater aqui, ó As abelhas já fecharam ali Elas perceberam que já teve o ataque Onde eu fiz a limpeza Elas já estão aqui, ó Foca bem aqui, camarada, meu Onde eu fiz a limpeza lá naquela hora, ó Já tem abelha lá, ó Tá vendo? Agora a gente precisa tirar esse furídeo aqui de dentro Sem assoprar e sem as abelhas Aqui, ó Vai sair, vai sair Saiu, saiu Saiu um Um furídeo saiu Só que eu vi dois, né Vamos tentar identificar aqui Não fazer muito barulho Aqui, ó Ele tá aqui, ó Bem aqui, ó Aqui, ó Olha ele, ó Olha ele Saiu 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 Voltou Olha ele aqui, ó Matei Vou uma abelha Agora nós vamos capturar ela já já Deixa eu acalmar aqui de novo, mano Vou uma abelhinha aqui pra fora Mas já já nós vamos pegar ela Quer ver? Apaga a luz aí, viu? Ela já vem aqui na luz do celular Apaga a luz rápido Olha ali, ó Olha aqui, galera Olha aqui, ó Olha aqui, ó Deixa aí Daqui a pouco nós pegamos ela Vamos dar continuidade Acenda a luz aí, tomara Entendeu? Vamos fazer uma limpeza aqui Pra gente ver como é que tá aqui Vem bem pertinho aqui Pra pegar aqui dentro Rapaz, as abelhas já fizeram a remorção todinha da sujeira Eu acredito que vai escapar, viu? Tá vendo, camarada? Pegando bem dentro aqui Focando bem dentro aqui Elas limparam tudo aqui, ó Mostra aqui pra galera Bebê aqui, ó Olha, limparam tudo já Tava tudo sujo, né? Eu tirei o que deu E elas já limparam Quase que o capítulo... Tá vendo? Então aqui, ó Amanhã, quando o dia amanhecer Eu vou dar outra inspeção Provavelmente Foi sucesso Porque eu intervi Olha o furídeo aqui, ó Tem mais um aqui ainda, rapaz Olha Que miserável, hein Olha aqui, olha aqui Saiu Olha, rapaz Consegui tirar mais um furídeo Tinha um escondido ainda, ó Dá uma focada de longe aí, camarada Agora pra galera Ver como é que tem que fazer Essa inspeção É assim, ó É botando a cara Dentro do chame E procurando Não tem mais, ó Aqui tá salvo Aqui tá salvo Tá vendo? Tá vendo, galera? Saiu duas abelhinhas Vou capturar elas já já Então tá vendo, galera? Se você Não entender Nessa situação aqui É praticamente Tá perdido O furídeo Eu fiz a divisão ontem Não tinha nada Hoje, de manhã Já tinha as lavas Que nem vocês viram Né? Amanhã Essas lavas Já fica o dobro Se a gente deixa Então só com a troca De caixas Que foi o manejo que eu fiz Troquei as caixas de lugares Onde tinha mais campeiras E onde tinha menos Fiz a troca As campeiras que estavam no mato Chegaram dentro da caixa Perceberam a situação Começaram a agir Eu Também ajudei elas Entrevendo Limpeza Organização E tirando a caixa de lá E elas estão aqui Já estão fechando os potes Tudinho ali Que tava aberto Então, ou seja Amanhã Praticamente não vai existir O furídeo aqui mais Só que se você Não enterver Nessa situação Já era É É praticamente infalível Porque o furídeo Em dois, três dias Ele destrói a sua colônia Inteira E não tem mais jeito Tá? Então eu vou tentar Capturar essa abelhinha Que tá aqui agora São duas que saiu E vou pôr ela aqui dentro E antes de eu dormir Lá pra duas horas Lá pra dez horas Eu vou dar outra verificada De novo Ver como é que tá a situação Tinha três furídeo aqui dentro Tinha três furídeo aqui dentro Saindo pra fora Lava Eu não vi nenhuma É um bom sinal Né? E os potes que estavam abertos De pó E de mel Elas fecharam todos Né? E aonde tava suja Ela fez a remoção Então isso é excelente Tá vendo? A prevenção Vai salvar a caixinha da abelha Pra gente Continuar com a nossa multiplicação Tá bom? Parece até bizarro Vocês Alguma pessoa que viu o vídeo aí Que vê a caixa acender de casa Mas esse é o procedimento mesmo Retira do local Põe no local fechado E faz a inspeção de duas em duas horas Então é o que eu tô fazendo aqui Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí Pegou a dica Pra você não perder uma caixinha de abelha Que tá difícil, tá? Cada dia que passa Não tá tendo mais abelha na natureza Devido ao uso de agrotóxico Nas plantações Herbicida Então tudo isso tá fazendo com que as abelhas Diminuam o fluxo dela E consequentemente Vai fazendo diferença Nas frutas, do mato No nosso alimento Né? Vai começando a ter perca Então se a gente puder preservar E aumentar Esse é o caminho Tá bom? Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado Dessa intervenção nossa aqui E tamo junto Misturado aí no canal A força do interior Valeu!